Oi gente, a paz de Deus e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se tiver qualquer novidade coloca aí nos comentários e olha só quem tá participando do vídeo hoje, a minha mãe, a Prima Zê. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus a todos! Bom gente, hoje vamos fazer o Botox, eu vou fazer no cabelo dela e ela vai fazer no meu cabelo, tá? E aí a gente vai explicando o passo a passo desse Botox. Pra quem não sabe, é esse daqui, ó, da marca Amaca Paris. E esse daqui é pra cabelo loiro, mas também pode pra quem é morena, tá bom? Então a gente vai começar aí, gravar pra vocês e eu vou falando passo a passo de como aplicar. E pra quem quiser saber onde vende, é só entrar na descrição do vídeo que vai tá aí, a Gi Rapunzel que vende. Então, vamos lá! Dias de glória, hein pessoal? E ó, já vou avisando, não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante, deixa seu joinha e o seu comentário aí. Bora pro dia de glória, vamos lá? Bom gente, pra explicar então pra vocês, o primeiro passo vai ser usar o nosso shampoo anti-resíduo. O meu tá desse jeito porque a Melissa fez o favor de furar, né, aqui. Então não tem como eu deixar ele em pézinho. E aí eu deixo ele assim pra não vazar, tá? Então a gente vai lavar com o shampoo anti-resíduo, lava bem o cabelo umas duas vezes e depois a gente volta aqui com o cabelo já lavado pra aplicar o produto. Oi meninas, eu uso os produtos da Rapunzel e você usa? Passando aqui meninas para provocar vocês, porque eu uso os produtos da Rapunzel e você usa? Essa é a nossa diferença. Ela usa o produto da Rapunzel e... Olá meninas, eu uso os produtos da Rapunzel e... Poxa, você tá estragando o nosso vídeo. Eu uso os produtos da Rapunzel e... Vai lá fazer seu chá de alecrim que deram dica, vai ficar cabelo preto, vai? Meu cabelo tá bem, bem chique, né? Olá meninas, eu uso os produtos da Rapunzel e... Olá meninas, eu uso os produtos da Gi Rapunzel e recupera todo o charme e beleza dos cabelos. Olá meninas, elas usam, mas eu também uso os produtos da Gi Rapunzel e... Mantenha as belezas dos cabelos... Liso e sedoso. É, de novo. Olá meninas, minha esposa usa os produtos da Rapunzel e eu também, ó. Lindos e sedosos e cheirosos. Tá com a testa e sedosa, hein? Tá chique, ó. Rapunzel e Gi, bom demais. Bom gente, voltamos. Nós lavamos nosso cabelo com shampoo anti-resíduo, lavamos duas vezes pra tirar qualquer resíduo que tenha, tá? Aqui eu separei um tanto já do produto, ó. Separei um tanto, vou aplicar com o pincel. E vou aplicando, mexa, mexa. Só que o cabelo, ele tem que estar 90% seco. Então a gente vai secar ele no secador e quando ele estiver quase seco, aí que a gente começa a aplicar o produto. Deixa a Gi por 30 minutinhos e depois enxágua, tá bom? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu já sequei o cabelo da minha mãe, tá 90% seco. Então você sente aquele úmido ainda, mas não está pingando. Está quase seco. É bem pouquinho o úmido que tem. E agora eu vou pentear de novo pra eu começar a aplicar o produto. E aí eu deixo a Gi por 30 minutos. Então daqui a pouco eu volto. Bom gente, aqui eu já passei tudo no cabelo da minha mãe, ó. O potinho está vazio. Já passei. E aí eu fiz um coque baixo. E aí coloquei essa touca aqui, que é térmica, e vamos deixar agir por uns 30 minutinhos. Agora ela vai fazer o mesmo esquema comigo, que é secar o cabelo 90% e depois aplicar o produto. E aí a gente volta quando o meu cabelo estiver com o produto já. Bom gente, minha mãe já aplicou aqui o produto em mim, ó. Calma que essa cor aqui não fica, tá bom? Ela não fica. Repetindo, não fica no cabelo e muito menos na pele, tá bom? E aí depois eu venho pra retirar, é só enxaguar o cabelo, depois disso, tá? Você vai deixar por 30 minutos, aí você retira o produto, vai enxaguar, e aí pronto. Você seca e vai passar a sua chapinha, né? E aí depois eu venho pra mostrar pra vocês quando a gente for passar a chapinha, tá? E aí o resultado final, né? Bom gente, voltamos. O cabelo já está lavado, então lembrando que a gente só enxagou o cabelo. Não passamos o condicionador porque não pede, tá? E agora eu vou secar o cabelo da madame, depois ela seca o meu e também vou passar a chapinha no cabelo dela e ela vai passar no meu. Então a gente vai voltar aqui bonitas. Espero. Então aqui mostrando os produtinhos, ó. Esse aqui foi o Botox que eu apliquei, tá? Em mim e na minha mãe. Deixamos agir por 30 minutinhos. E lembrando que tem que lavar com o shampoo anti-resíduo. Aplica ele depois que você secar 90% do seu cabelo. Deixa por 30 minutos, depois enxágua. Só enxágua, não precisa condicionar, tá? E aí depois do enxágua a gente vai secar o nosso cabelo com o secador, tá? E aí eu vou aplicar o tônico bomba, que é pra crescimento. E eu vou aplicar o nosso reparador de pontas, que também tem o protetor térmico. Então eu vou aplicar pra gente poder fazer a secagem aí e depois passar a chapinha. E depois da chapinha eu vou passar o Elixir Blend, que é o nosso reparador de pontas. Então vamos lá. Aqui, ó, já sequei o cabelo da minha mãe. Olha, ele tá todo sequinho. Tá bem brilhoso, ó. Dá pra notar. Bem brilhoso. Já deu uma alisada aqui. Abaixou o frizz também, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de cabelinho novo que ela tá, ó. Tem bastante aqui na frente. Por conta dos produtos de crescimento da Gi Rapunzel, olha só. Aqui também, ó. Tem bastante cabelo. E por tudo aqui, ó. Ó. Isso aqui tudo são cabelos novinhos que vieram por causa dos produtos da Gi. Ela vende os produtos de crescimento, né? O shampoo, o condicionador e o produto de hidratação, né? O creme de hidratação. É um kit. Mais o tônico que eu mostrei pra vocês. E minha mãe também agora está tomando polivitamínico. Mas olha, gente. O tanto que cresceu. Ó. Mais de um palmo. Tá enorme já, ó. Bastante cabelinho novo. E é isso. Agora a gente vai passar uma chapinha aqui nesse cabelo. Pra eu mostrar o resultado pra vocês. Olha só, gente. Finalizei aqui o cabelo da minha mãe. Fiz uma chapinha. E olha só o brilho que tá esse cabelo. Ó. Passei o Elixir Blend. As pontinhas aqui, ó. Olha isso. Mega hidratado. Não ficou um cabelo pouquinho nem fininho por causa do Botox, tá? E olha só. Com um arraso, gente, ó. Lisinho. Com um brilho. Ó. Não tem nada de frizz aqui. Ó. Raiz aqui. Olha isso. E aí, mãe? O que você achou? Maravilhoso. Tava precisando mesmo. Precisando de um momento de glória também, né? Percebi que ele deu uma engrossada. Ele tá mais pesadinho. Mas tá sem frizz. E tá bem lisinho. Só que dá a impressão que ele deu uma engrossada no cabelo. É. Esse Botox, ele não afina, tá, gente? Então, quando vocês passam ele, você percebe que o cabelo, ele continua grossinho. Ele até engrossa mais que o cabelo, né? Do que ele já tá. E ele fica, assim, sem frizz. Porém, não fica aquele cabelo fininho. Então, ó. Ele dá uma engrossada boa no cabelo. Deixa sem frizz nenhum. Dá uma lisada também. E, ó. Olha o brilho disso. Meu Deus. Lindão, gente. E agora, ela vai tratar do meu. Ai, eu que lute. Tá difícil meu dia de glória, viu? Olha o brilho desse cabelo, gente. Olha só. Ó. Olha que lindo. Olha isso. Tá bem cheio. Bem pesadinho. Bem grossinho, né, Amanda? É isso aí, gente. Só que não tem frizz. O bom desse Botox é isso, né? Porque, normalmente, os Botox, eles somem com o cabelo da gente, né? E esse aqui, não. Ele deixa o seu cabelo grossinho, sem frizz, ó. Olha que lindo que tá. Ó. Ó, o brilho. E aí, Amanda, gostou? Vai, gente. Ó, perfeito. Ele não fica um cabelo fininho. Fica bem grossinho. Abaixa totalmente o frizz. Olha o cheiro, né? Que maravilhoso. Ah, é. O cheiro é gostoso mesmo. Nossa. Muito top. Olha só quem apareceu aqui. Pra finalizar o vídeo com a gente. Na verdade, ela veio me chamar pra dormir, né? Porque já está na hora. É, Melchinha. Osnana. A cara dela. E, nossa, que babesa. Enfim, gente, vamos finalizar o vídeo por aqui, ó. O cabelo ficou assim. Maravilhoso. Um produto perfeito aí. Pra você que quer deixar o seu cabelo mais lisinho. Com menos frizz também. Mas que não quer diminuir o volume do seu cabelo, né? Que não quer deixar aquele cabelo ralinho, bem fininho. Então, ele deixa o cabelo bem encorpado. Sem frizz. E bem lisinho também, ó. Pode reparar que ele não tem frizz nenhum. E, normalmente, quando a gente faz uma chapinha, já fica o frizz por conta da chapinha, né? E não ficou. Olha só, gente. Perfeito. Nós adoramos. E vamos colocar aí na descrição, tá? Vou colocar aí na descrição. É só entrar e falar com a Gi Rapunzelia, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Um beijo. Fui. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto